Sim, tá, mas a gente perdeu muito tempo, velho. A galera não manja, velho. Qualquer hora é hora de brigar pra eles, tá ligado? Mano, ele passou reto na chiquinha e quase me acertou, velho. Na verdade, eu acho que ele ficou com medo de eu passar e não pegar mais, se liga? O Lourenço saiu do box aqui e treinou a freadinha pela direita na primeira chiquinha aqui. É 19 e meio, então? Pode ir com 19 e meio, cara. Aí é mais século. Mano, pegou com 20 mesmo já era. Boa corrida, guys. Boa sorte. Falou, é mais rápido isso, hein? Boa sorte. Valeu, valeu. Boa sorte, galera. Boa sorte. 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 Vámonos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ralf, acho que você está com o bico quebrado, velho. Tchau, tchau. Tchau, experiência, daqui a pouco você me passa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai, não vou te passar, Luizinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Nada, nada, depois da... do curva maliogo daí O que é? Tem dia de encontro voando De colite ali na entrada do balão Qual é? Só tá pouco Clear na esquerda E vai ter certo E ainda deve ter... ...liberto dentro do bairro Tenda trago ... Para manter feliz O arco Pants O que é isso? Se puder atacar o Luan aí, velho, deu um toque com ele, entortou meu volante, não entortou muito, mas entortou um pouco. Você está no lefto, 3 lá, 2 lá, 2 lá, ainda está no lado. Keep to the left, clear. We have about 5 lacs of fuel left. We have about 5 lacs of fuel left. We have about 5 lacs of fuel left. Pode ir para dentro, pode ir para dentro. Cadei corrigido, cara. Entendi, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Fuel in. Fuel in. Watch lag. Watch lag. Let's see, here we go. Tchau, tchau. 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 Tchau.